Aí pessoal, vídeozinho rápido aqui do centralizador de macho, segue o vídeo aí Aí pessoal, quero agradecer a todos aí que estão acompanhando o canal aí nosso aí Deus abençoe todo mundo, tamo junto galera Vou fazer um vídeozinho rápido aqui desses gabaritinhos que eu fiz aqui pra centralizar o macho Quando a gente vai fazer uma rosca, dependendo de algum lugar, tem que fazer no lugar, né? Alguma hora, motor de carro, motor de moto, igual aqueles parafusos do óleo lá do kart Que tem que ficar centralizadinho a rosca, que usa arruela de vedação, né? As vezes a gente faz, não tem como você usar o esquadro lá, não tem espaço pra você centralizar o macho na rosca Aí eu pensando aqui, eu falei, vou fazer esse negócio aqui pra ver se dá certo E não é que deu certo? Eu não tenho nenhuma peça aqui agora pra vocês verem Mas só de olhar aqui vocês já veem que funciona, viu? Olha aqui o sistema, ó Eu fiz essa buchinha simples aqui, que entra justinho no macho aqui, ó Aí ele já fica alinhado, né? E essa parte aqui no finalzinho aqui, eu dei uma abertinha aqui pra ter espaço pros cavacos do macho cortar Aí você vai e coloca lá na peça, ó Essa parte aqui tá certinha, alinhada no torno Coloca na peça E aí vai afirmando com a mão aqui e rodando com a outra aqui, o macho Até começar O macho pegou umas três rosca Quando o macho pegar umas três rosca aqui, ó Uns quatro, viu, de rosca Ele já não sai do rumo mais Aí pode tirar essa parte, essa peça aqui e continuar a rosca E aí eu fiz pras medidas que eu mais uso aqui, né? Que esse aqui é um 15 M15, M14, M13, M12 e M10 Aí se aparecer alguma, depois, mais outras medidas de rosca que eu precisar aqui Eu vou fazer também Mas por enquanto, o que eu mais vou usar é essas Porque às vezes, em moto, o espaço é pouco Tem que fazer no lugar, de cabeça pra baixo Pra você ficar olhando, centralizando o macho, é complicado E com essa peça aqui, eu vou apoiá-la na base Na base de vedação, que já é retinha, né? E vou só, mandando o macho aqui, ó Se eu começar a forçar um pouquinho, aí eu vou ver ali, ó Lá embaixo vai abrir uma vaguinha de um lado, outro e outro Eu vou e forço e até ficar centralizado É desse processo aqui, ó Aí eu tenho esse... Esse saca volante de motor serra que eu fiz aqui Vou só mais ou menos aqui pra vocês verem Fazer uma simulação, né? Que aqui, ó Aqui no caso, você vai colocar o macho aqui Pra fazer a rosca Se fosse no motor, né? Uma peça, né? Alguma coisa assim Não tem como, assim, ó Você pega um esquadro e centralizar Porque a beirada aqui é pequena Talvez você ache que tá certo, mas não tá Porque não tá apoiadinho E... Dependendo da posição Até de cabeça pra baixo, assim, ó Muitas das vezes acontece isso Você tem que fazer uma rosca com uma peça no lugar lá Num carro, na moto Num caminhão Alguma coisa assim, né? E aí você fica olhando no olho mesmo, assim Mais ou menos Acaba não ficando bom Porque aí se o parafuso... Se o macho fazer a rosca torta O parafuso não apoia certinho a arruela Pra vedar, né? A arruela de vedação Ou uma conexão também de óleo Alguma coisa assim, né? Pra vedar pressão de ar Ou óleo Aí com esse esquema aqui, ó Eu coloco o macho aqui dentro E aí apoia aqui, ó Aí tá apoiadinho, ó Aí ele tá apoiadinho Ele tá apoiadinho aqui, ó Aí eu vou mandando a rosca aqui Se ele levantar um pouquinho assim, ó Eu sei que ele tá desalinhando Eu vou e forço até ele ficar encostadinho Quando ele tiver pegado uns 3, 4 fios de rosca Que eu vejo que ele já tá firme E tá apoiadinho Aí eu posso tirar isso aqui E continuar a rosca É assim a ideia, né? Eu não vi essa ferramenta aqui ainda No mercado aí Ou no YouTube Porque eu não pesquisei também, né? É assim, eu precisei e falei Ah, vou inventar esse trem aqui E deu certo É coisa simples e funciona bem, ó Coisa simples que funciona, beleza Aí fica a dica aí, ó Tá aqui Todos eles tem um espacinho aqui, ó Mais grosso pra caber O espaço dos cavacos do mancho E vou deixar esse videozinho rápido aí pra vocês Quem gostou Dá um joinha pra nós aí Se inscreve no canal pra incentivar nós Compartilha o vídeo Dá um joinha aí E comenta lá embaixo lá também Se gostou da ferramenta Porque cada comentário é muito gratificante A gente vê uns comentários lá É bom demais Eu faço questão de responder Todos que é possível Até agora Eu acho que eu não deixei nenhum sem responder, não Os que eu não respondo É aqueles comentários que Sem lógica Aqueles comentários que Em vez de acrescentar valor na gente Fazer É Deixar a gente pra baixo aí Eu nem dou moral, não Porque Isso aí Acontece, né? Todo Nem Deus agradou todo mundo, né? Mas estamos aí Vamos pelejando aqui Vamos rompendo devagarzinho Aí pessoal Lembrando bem Eu vou Eu vou enterar o vídeo aqui Um pouco aqui É Eu poderia até fazer Essas ferramentas pra Vender no mercado livre Porque Eu não sei Eu acho que lá nem tem Mas Só que eu não vou fazer Por causa que Cada macho Cada marca de macho É uma medida diferente aqui A haste dele aqui Aí eu não vou fazer Porque eu faço ele duas Medida, né? Uma parte que entra justo na rosca E outra na haste aqui, ó Aí eu não vou fazer isso não Tem um que é mais curto Mais comprido Aí varia muito, né? Eu não vou fazer isso Porque Bem provável que não vai dar certo Vai dar certo no meu aqui Chegando pra pessoa Não dá certo, né? Aí eu não vou fazer não Mas eu vou deixar o vídeo aí Pra quem quiser Copiar a ideia Tá aí Pede um torneiro Se a pessoa não tiver torno Pede um torneiro Rapidinho a pessoa faz lá Pra você E Tá de boa Pra mim fazer Pra vender Eu tinha que mandar com macho Eu não vou Eu não tenho condição De ficar comprando macho E essas coisas Pra mandar, né? Aí tinha que mandar o kit já Mas Tá aí Eu vou deixar a dica aí Pra vocês E outra dica também É isso aqui, ó Esse macho 13mm Aqui, ó Eu precisei Meio rápido aqui Não encontrei perto Só na internet Ia demorar chegar Eu fui Peguei e fiz no torno ele Temperei E ficou filé Tá funcionando beleza Funciona igual os outros Esse aqui é o 13 O M13 Tá aí Valeu, pessoal Valeu Um abraço a todos Fique todo mundo com Deus Fique todo mundo com Deus